Pois é, Manuela, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente a partir de agora. O que a Enel diz é que 98% das reclamações já foram resolvidas. Mesmo assim, faltam aqueles 2%, que não é pouca coisa, não. A gente falando assim parece, ah, é só um pouquinho de gente, né? Mas é gente que tá precisando dessa energia. São comerciantes, donas de casa. De acordo com a Enel também, na nota enviada pra gente, mais de mil equipes estão nas ruas, entre Goiânia, Trindade, Goianira, enfim. Nas cidades que são atendidas pela Enel aqui no estado de Goiás, né? De forma mais intensiva, que dependem dessa energia. Então as equipes já estariam nas ruas consertando todo esse problema. A demanda, claro, aumentou demais por causa dessa chuva, né? Essa chuvarada com vento. A gente entende que isso acontece também, mas precisam se precaver. Já precisam saber que isso vai acontecer. Estamos aí nos aproximando cada vez mais da época das chuvas, né? E com certeza vai chover muito mais, os problemas virão. A gente tem um vídeo que foi enviado pelo Roberto Vieira, diretor de Planejamento e Gestão da Enel. A gente vai acompanhar agora. Aqui em Goiânia, na região metropolitana, a gente aumentou em quatro vezes o efetivo que atende essa região. Nós estamos com mais de mil equipes trabalhando, cerca de 5 mil pessoas trabalhando no restabelecimento de energia. Boa parte delas aqui em Goiânia e metropolitana. Com isso, a gente reduziu a quantidade de clientes interrompidos em decorrência da chuva do final de semana para 2%, ou seja, 98% dos clientes que tiveram a sua energia interrompida já foram reestabelecidos, já estão com a energia reestabelecida. E a gente vai continuar com o contingente mobilizado e trabalhando até que a gente consiga concluir o atendimento a todos os clientes que ficaram sem energia nesse período. Situação bem complicada, né, Manu? Principalmente para quem depende ali, claro, dos aparelhos domésticos. Geladeira, gente, é o item mais básico de uma casa que armazena os alimentos que vão dar ali para toda a família durante a semana. O restante até que, né, você vai se virando sem, mas sem uma geladeira para armazenar os alimentos é sinal de que você vai perder tudo. Imagina, então, a situação dos comerciantes, né? Quantas panificadoras, restaurantes não puderam funcionar porque não tem energia elétrica.